Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a progenie do Seu Godão Doce, Instituto Anjos Solidários, professora do B2A, isso mesmo! Criança, a progenie hoje trouxe uma história bem legal pra vocês, a história da Sexta da Dona Maricota, isso mesmo! Ó, essa é a história da Sexta da Dona Maricota. Mas antes, crianças, eu vou apresentar pra vocês uma musiquinha do Trenzinho das Frutas. Vamos lá cantar junto com a progenie? É bem legal! O que é que ele tem? Banana O que é que ele tem? Maçã O que é que ele tem? Laranja O que é que ele tem? Boraco Boraco Lá vem o trem É o trem das frutas Lá vem o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? Mamão Mamão O que é que ele tem? Melão Melão O que é que ele tem? Melancia Melancia O que é que ele tem? Uva Lá vem o trem É o trem das frutas Lá vem o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? Abacaxi Abacaxi O que é que ele tem? Kiwi Ui O que é que ele tem? Carambola Carambola O que é que ele tem? Beira Bira Bira Amém o trem Amém o trem Amém o trem Amém o trem E aí? Gostaram da musiquinha das frutas? Bem legal, né? Então, agora vamos para a nossa historinha da Dona Maricota. Essa é a cesta da Dona Maricota. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Vamos ver o que tem na cesta, o que ela trouxe da feira, vamos lá? Ela trouxe o milho e a banana. Ela trouxe também o tomate e o morango. Ela também trouxe o brócolis e a feira. Ela também trouxe, hum, que delícia, a laranja e a cenoura. A Dona Maricota também trouxe o abacaxi e o mamão. Hum, que delícia. Também trouxe a cebola. A Dona Maricota guardou tudo na dispensa e na geladeira e foi descansar. Enquanto a Dona Maricota descansava, as frutas já tinham descansado e começou a se gabar. Primeiro foi o milho. Olá, eu sou louro gostoso e todo amarelo. A laranja ouvindo aquilo respondeu, lógico que não. Além de bonita, eu sou boa para a saúde. O morango diz, bonito sou eu. Além de vermelhinho, eu sou docinho. O mamão diz, além de docinho, eu sou bom para o intestino e além disso tenho vitamina A, sou rico em vitamina C. A cenoura respondeu, não mais do que eu, eu sou mais bonito. A banana logo sua vez falou também, além de saudável e gostoso, eu sou amarelo e todo mundo gosta. A pera, ouvindo tudo aquilo, falou que nada, sou o mais bonito. Além de verde, eu sou bom para a saúde, tenho vitamina A e C. O tomate, bonito sou eu. Além de tudo, eu dou uma bela salada. O brócolis, vendo todo mundo falando, falando, ele logo foi falando. Olha aqui, eu sou o brócolis, além de macio e gostoso, eu sou bonito. O abacaxi, bonito sou eu. Além da coroa, eu sou amarelinho e faço suco maravilhoso. Depois que todos falaram, a cebola apareceu e disse, que nada, eu que sou saudável, eu sou boa por coração. A dona Maricota, ouvindo o fuzil das frutas, veio logo, pegou os legumes, catou os legumes e foi logo preparando uma bela sopa. E com as frutas, ela preparou aquela deliciosa salada e uma maravilhosa vitamina. E assim termina a história da cesta da dona Maricota. E aí, criança, gostaram? Eu espero que sim. Essa foi a nossa historinha de hoje, cheia de coisas gostosas, né? Então, criança, o objetivo dessa historinha é trabalhar a percepção visual, a oralidade, trabalhar também as cores, as quantidades. E além do mais, conhecer a importância de cada uma delas, né? Pra nossa vida. Eu espero que vocês gostaram dessa vivência, dessa historinha da cesta da dona Maricota. E por aqui, a Progen vai ficando. Um super beijo da Progeni e da dona Maricota. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!